Esses dias voltaram. Quando penso que tenho que voltar para a fazenda sem você, fico desesperada. Eu estou tomando ódio daquele lugar. Renato, por tudo que você mais ama, deixa eu ficar aqui com o seu filho, por favor. Deixe. Quero falar do menino Santibans. Fale, o que houve? Ele está apresentando uma crise de epilepsia. Tem certeza? Sim, doutor. Claro, não são constantes, mas... Sim, é grave. Há algum tempo apresentaram um pedido de divórcio em meu nome. Eu não tive tempo para ver. Quero saber se estou divorciado ou não. De Marimar Pérez. Marimar Pérez e Sérgio Santibanias. Eu tenho justamente aqui toda a documentação do caso. Como? Depois de tanto tempo tem isso à mão? É que hoje mesmo esteve aqui um advogado que veio representando a senhora Marimar Pérez. Pediu para ver este processo e apresentou uma demanda contra o senhor. Você sabe que não podem ficar aqui. Podemos sim. Vamos viver com o mínimo possível. Não seria suficiente. A vida neste lugar, por mais modesta, é cara. Renato, eu não quero ir sem você. Vamos para outro país. Noutro país também não poderia trabalhar. Lembre-se por que fugir de São Martim da Costa. O que você disse não é possível, Angélica. Não tem outro remédio além de voltar para a fazenda. Odeio aquela fazenda. Agora nos separa para sempre. A terra não tem culpa de nossa desgraça. Não, mas seu filho tem. Você é quem tem, por sua intolerância. E você por ser precipitado. Cala a boca! Vamos ver como está o Rafael. Marimar Pérez processa Sérgio Santibanhas Por abandono de família Falta de pagamento de pensão alimentícia E alega ter sido vítima de atos puníveis Como? Ela me processa? Não pode ser? Fui eu que apresentei o pedido de divórcio Seu pedido não progrediu Porque o senhor deixou que o processo parasse Na verdade, eu não deveria dizer nada disso Até que a notificação chegasse à sua residência Mas o advogado de Marimar Pérez Já entrou com o processo Mas... Mas onde ela está? Eu não sei Eu sabia que estava no povoado Tomásia me disse Mas parece que o senhor não gostou de me ver, Padre Torres Imagina que seja por causa da Marimar Está consciente de todo o mal que fez a essa inocente? Em parte, sim Mas nem todo o mal foi o que fiz Você a tirou da Chopana para fazê-la infeliz Se a tivesse deixado no mundo dela Certamente os avós dela ainda estariam com vida Padre, ninguém melhor do que o senhor para saber Padre, onde está Marimar? Não, não insista, Sérgio Não posso dizer nada dela Ela não quer saber nada de você Mas então, e o divórcio? Não sei, não sei de nada Padre, eu quero encontrar a Marimar para pedir perdão Para reconhecer o meu filho Que certamente já está em seus braços Tem uma mulher em Vale Encantado Que se parece muito com ela Só que ela diz que não é a Marimar Nessa altura eu acho que seja ela Mas continuo tendo as minhas dúvidas Não pode ter mudado tanto em tão pouco tempo Já disse que não sei do que está falando E que Deus me perdoe por não dizer a verdade a você Além do mais, se Marimar contratou um advogado Deve estar na capital Ou perto de São Martim da Costa Pode ser O senhor sabe, padre Mas não quer me dizer nada Olha, filho Se deseja encontrá-la Vá procurá-la Mas se ela não permite que eu a veja Não é a mim que tem que perguntar E sim a esse advogado que você disse que a representa Tem toda razão, padre Ele pode me dizer onde a Marimar está Rafael Rafaelzinho Enfermeira 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 O que foi, senhora? O meu filho está morrendo Ele está morrendo Ela, eu não dou atenção a Natália Nesse aspecto sou dono dos meus atos E a partir desta noite Vou sonhar com o momento em que você será minha esposa Fernando Estou apaixonado por você Como nunca pensei que voltaria a me apaixonar Não, não se precipite Vai chegar o momento Além do mais Eu quero esclarecer uma coisa Não vou me casar com você Até que a Natália tenha se casado com Sérgio Santibans Vou se casar Não tenha tanta certeza, governador Vou preparar o caminho deles Não Deixe que o destino decida Não, Bella Eu também posso decidir Já vai se convencer Como ele está, enfermeira? Não se assuste Já passou Mas o que foi? Por que? Bem, nesses casos A criança pode apresentar crise de epilepsia Devido à pancada que levou na cabecinha Mas o doutor explicará tudo melhor à senhora Não Não, não vá, por favor Não me deixe aqui sozinha Foi horrível ver o meu filho assim Por favor, não vá Vou buscar um medicamento Para evitar que isso se repita Quer dizer que pode voltar? Se for aplicado o medicamento adequado, não Tranquilize-se Graças a Deus, seu filho não teve fratura no crânio Como ele está? Mal Explique, não exagere, por favor, Angélica Não, eu não estou exagerando Ele agora está tendo crises de epilepsia Foi horrível Horrível A enfermeira me disse Que ele teve convulsões E depois Depois aplicaram o medicamento E olha só agora Ele está dormindo tranquilo Mas eu tenho medo que isso se repita, Renato Eu estou morrendo de medo Calma, por favor, Angélica Calma Falarei com o médico Não se preocupe Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos ver como está o neném Venha comigo, Sr. Santipais Sem dúvida Meu Deus, me perdoa Me perdoa, por favor Tenha piedade de nós Tenha misericórdia Eu lhe imploro Me diga a verdade, doutor Acho que seu filho deverá ser operado Mas por que, doutor? Ainda temos que fazer outros exames Mas desde o momento em que chegou aqui e tiraram as radiografias O grupo de médicos concluiu que haveria a possibilidade de se formar uma massa Estimulando o cérebro sobre o lado esquerdo, na zona temporal O que quer dizer, doutor? Que ainda temos que estudar E se isso se confirmar, será necessário operá-lo Uma operação no cérebro? Em meu filho tão pequeno? O que você acha da ideia? Ai, magnífica Trabalhando com o Sanjenis vai poder controlá-lo E eu vou saber o que ele pretende contra mim Exatamente E pra quando espera uma resposta? Depende do meu amigo, mas eu acho que será logo Rodolfo Sanjenis é voluntarioso e autoritário Mas também é muito inteligente, preparado Vai me informar dos resultados do plano, não vai, Estevam? Mas é claro, Bela Eu a manterei informada E quando soubermos o que ele pretende Você poderá ficar tranquila Será mais fácil fazer com que Rodolfo Sanjenis não a perturbe mais Por que não quer me dizer, Renato? O que o médico disse Eu tenho que saber, seja o que for Eu sou a mãe dele É que não quero angustiá-la Eu já estou angustiada Seu silêncio me angustia muito mais ainda Angélica Depois que o menino se recuperar das fraturas Provavelmente terão que submetê-lo a uma operação delicada Uma operação do cérebro Não, não, não pode ser Sim, sim, é que parece que Formou um coágulo como consequência da pancada E tem que extraí-lo Meu Deus, eu nunca vou me perdoar Nem eu Mas tentaremos tudo, Angélica Tudo para que nosso filho se salve Vim falar de amor Você não se cansa, né? Mas não de um amor sujo e nem obrigado Bela, estou loucamente apaixonada por você E não posso mais negar isso Não vim exigir que seja minha amante Não Eu vim pedir, implorar, se preciso for Que seja minha esposa Eu juro que te farei feliz, me entenda Agora tudo mudou, eu quero Você como esposa para te dar o meu sobrenome O que me diz? Me desculpe, Sangenis Mas eu nunca vou poder enganar você Amei um só homem na minha vida Que me fez esposa dele E que não me amava Por culpa dele eu sofri mais do que qualquer outra mulher pode sofrer Entendeu? E por causa dele você odeia os outros homens? Não, não odeio Mas também não posso amar alguém Não agora, nem por muito tempo Ainda homem? Contra a minha vontade? Sim Cumpra sua ameaça e mando você para o hospício como louca O que acha disso? Eu nem ligo Porque antes eu vou ter o prazer de humilhar essa mulherzinha Natália, Natália, filha Já chega de nos machucar Pode acreditar que quando você se casar Porque até lá eu não farei nada Eu me casarei com Bela Aldama Não diga isso nem de brincadeira Eu lhe dei minha palavra de honra Papai Ela podia ser sua filha Cale-se, Natália Então você acha que essa mulherzinha pode amar você só por ser o governador? Ela é mais jovem do que você e põe jovem nisso Tem o mais rico e mais bonito Que é o Rodolfo Sanjenis E ela o desprezou Se a Bela Aldama resolver se casar com você Vai ser por interesse Ou pra se vingar de mim Mas nunca porque te amo Nunca E você tem esperanças? A única coisa que eu quero é me vingar um dia Um dia não muito distante de tudo o que me fizeram Você vai se vingar do homem que ama? É o que eu mais desejo Não compreendo Porque você não sabe o quanto eu tenho sofrido Eu também sofro por amor Queria me vingar de você, mas não posso Porque eu não te fiz mal nenhum Porque não tem motivos para se queixar de mim Desde o primeiro momento recusei amor Eu sempre fui sincera com você Me disseram que você pretende se casar com o governador de Vale Encantado Eu chegaria a me casar se fosse preciso Mas não acredite em tudo o que falam sobre mim Porque são rumores Boatos que às vezes eu espalho porque são convenientes Para me sentir protegida Eu te perdoo, Natália Te perdoo porque está com ciúme da mulher que acha Ou tem medo De que roube meu carinho Mas isso não acontecerá Você é minha filha Minha filha querida E meu amor por você é de pai Nada mudará isso Pai, deixa de ser ridículo, papai É melhor se casar com a Isabel Ela é do nosso nível Também é jovem e bonita Não vou pedir para amá-la loucamente Mas garanto que vai te respeitar E vai ter muito mais consideração por você Natália Eu agradeço que tenha escolhido uma mulher para mim Mas Isabel realmente Não A Isabel eu vejo como da família Além do mais não me atrai nem um pouco Os homens são assim Atraídos pelas mais vulgares Ó, ela já chega Olha, Natália É melhor você cuidar dos preparativos Para o seu casamento com o Sérgio, tá bem? Vai se arrepender, papai Como se atreve? Casando com essa mulher Você ofende a memória da mamãe Por favor, Natália Eu amei a sua mãe Eu a adorei E a respeitei Mas acho que eu também tenho direito A um pouco de felicidade Por favor, assinei aqui Primeiro a noiva Depois o noivo E depois as testemunhas Não te avisamos porque foi tudo muito rápido Antonieta preferiu fazer tudo em segredo Sem chamar a atenção Bem, mas acontece que já estão casados E agora? Eu senti que Tchuy a ama Sim Mas também tem um complexo horrível Ele vai superar Tomara Eu prometi trabalho Assim que sair da fazenda de vocês Ele vai ter que trabalhar O mal é que vai levar a coitada da Antonieta Para uma chopana miserável Eu sei que se lutarem Essa situação mudará Só nos resta lhes desejar sorte Tchuy ia construir uma chopana invadindo terras Mas eu vou oferecer a ele um lugar perto da fazenda E você, quando é que vai embora? Talvez hoje mesmo Primeiro eu tenho que ir ao cartório Marquei com um advogado Por causa do divórcio? É que a Marimara, através do seu advogado Fez várias reclamações contra mim Você conhece seu filho ou filha? Não voltei a ver a Marimara Queria vê-la? É o que eu mais desejo no mundo Pelo menos agora é o que eu mais quero O exame de ressonância magnética que fizeram em Rafael Foi muito caro Temos que hipotecar a fazenda ou vendê-la, Renato Temos que conseguir mais dinheiro As despesas médicas são muito pesadas E o que o Sérgio nos deu quase já não... Receita, Angélica Mas por favor, não me perturbe mais É que eu não vejo você decidido Continua querendo a terra mesmo que negue Eu garanto que o Sérgio não vai se opor em vender a sua parte Sabendo que é para operar o Rafael Além disso, ele não tem carinho pela fazenda É o amor de Deus, Angélica Vê se me deixe em paz Você não pode imaginar o que estou passando Mas é claro que eu imagino Mas a saúde do meu filho vem em primeiro lugar É melhor esperar o Sérgio voltar e explicar para ele o problema Se for preciso, eu me ajoelho aos seus pés Eu vou pedir, eu vou implorar Acalme-se, Angélica Não ganha nada se desesperando Vai ficar doente também Não é para menos, Renato Não é para menos Bom dia Bom dia Eu sou Sérgio Santibain Muito prazer Cheguei pontualmente porque eu tenho interesse Em conhecer a procuração que recebeu da minha esposa Marimar Pérez E o que deseja saber de concreto? Bem, as condições dela E principalmente saber do que sou acusado Ela o acusa de perdas e danos Exige a pensão alimentícia da filha de ambos As despesas médicas originadas pelo nascimento dessa filha Também o acusa de abandono e de maus tratos Maus tratos? Por gente da sua família Também pede indenização pela morte dos avós No total, é uma quantia bem alta Mas, mas estão loucos, o senhor e ela Isso veremos em juízo Eu o aconselho a contratar um advogado Contratar como? Eu não tenho dinheiro Bom, o senhor tem uma parte da fazenda Santibânios E para garantir a reclamação da minha cliente Recorreremos ao embargo Fala aí, como é que foi em São Martim? Nossa, você está cheio de olheiras Está pálido É que eu não passei muito bem E o que houve com o seu divórcio? Esse está mais difícil do que eu pensava Por quê? Marimar, minha inocente esposa abandonada Entrou com um processo contra mim Pedindo muito dinheiro Uau! Não posso acreditar Alega muitos motivos Além disso, nomeou um advogado com plenos poderes Quando cheguei ao cartório Já tinha entrado com um processo Que correu mais ligeiro do que eu O que quer dizer que... O que quer dizer que Marimar está sabendo da minha vida Não é mais a menina inocente que eu conheci E Marimar Pérez, se puder Pretende me mandar para a cadeia Mas como chegou a esse ponto? É o que eu tenho que descobrir Você não a viu? Não sabe onde está a menina? Não Deu total poder ao advogado para que a representasse Mas eu tenho um recurso Qual? Ela terá que me mostrar a menina É muito fácil se esconder e mandar um advogado Mas a minha filha eu tenho que conhecer Senão não respondo por nada Mas então você não pode se casar com a filha do governador, Sérgio? Com certeza não Além do mais, continuo afirmando uma coisa Que está cada vez mais firme na minha cabeça Que coisa? Que bela o dama é Marimar Outra vez com essa história? Está ficando louco? Bom, e se realmente fosse ela? Se fosse ela Na verdade eu estaria apaixonado pela minha própria mulher Eu já teria visto minha filha E ela continuaria apaixonada por mim Marimar Outra vez com essa história? Com meus irmãos cresci e eu Em um lindo e calido mar Que tudo me deu Quando o amor me levou Marimar Outra vez com essa história? Outra vez com essa história? Quando eu fiz isso Sim, senhor Com revancha me enamorou E o mar que tudo e tudo me deu como ola Se lo llevou Marimar Marimar Quando manda o coração Sempre, sempre manda o amor Marimar